Música Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento, Lucas capítulo de número 9. Aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos ler uns poucos versículos. Eu quero ler com você, a partir do versículo de número 51. Cinquenta e um, Lucas capítulo 9, versículo de número cinquenta e um. Nos diz assim, pode ser sentado como você está. Às vezes nós falamos, costumamos dizer, vamos ficar de pé, em reverência a palavra de Deus. Mas sentado também, nós podemos estar em reverência a palavra de Deus, né? Se pergunta, como que os tradutores traduziram a Bíblia? Sentados ou em pés? Né? Sentado como você está, reverentemente, vamos ler Lucas 9, 51 e em diante. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele, Jesus, fixou sua face para ir a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram, e entraram em uma aldeia dos samaritanos, para lhe fazer os preparativos, e eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu, para os consumir, como fez Elias? Mas, ele voltando, se repreendeu-os e disse, não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Versículo 57, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, um homem lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir, para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse, e ele disse a outro, segue-me, mas ele disse, Senhor, permite-me ir, primeiro enterrar o meu Pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro, o terceiro, também disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, nenhum homem, tendo posto a mão no arado, e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Vou repetir este último versículo, nenhum homem, tendo posto a mão no arado, e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Avance para o livro seguinte da Bíblia, o de João, capítulo de número 21. João, capítulo 21. Quero ler também, um outro texto aqui nesse livro. Versículo 1º. Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez, aos discípulos, junto ao mar de Tiberias, ou da Galiléia, e mostrou-se do seguinte modo. Essa foi a maneira como Jesus mostrou-se. Estavam juntos, Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhes, Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. E eles saíram, e imediatamente entraram no barco, e naquela noite, não pegaram nada. Mas, vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam, não. Então, disse-lhes Jesus, filhos, então ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes, que eles apanharam. Meus queridos irmãos, nesta noite então, quero compartilhar uma palavra, aos nossos corações, que Jesus colocou no meu coração. Se você observar atentamente, se você ler atentamente o capítulo 9 do livro de Lucas, você vai perceber que o capítulo 9 do livro de Lucas, está permeado, de muitos acontecimentos, que envolveram a vida de Jesus e dos discípulos. Se você ler, a partir do iniciozinho, você vai perceber que no início do capítulo 9 do livro de Lucas, Jesus, ele chama os discípulos, e ele lhes dá autoridade, para que eles vão, e preguem o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos partem com essa missão, e a faz. Mais adiante, no mesmo capítulo, o tetrarca Herodes, que havia mandado decapitar João Batista, Atos dos Apóstolos registra isso, esse Herodes, ele ouve falar dos muitos milagres, que Jesus e esse povo está realizando ali na Galiléia, e esse Herodes fica curioso, e fica muito interessado em conhecer Jesus. A Bíblia vai dizer, que Herodes diz, a João decapitei, mas quem é este do qual eu ouço dizer essas coisas? E ele desejava vê-lo, porque queria também, botar fim ao seu ministério, tirar a sua vida. Capítulo 9, ainda mais adiante, vai registrar um episódio, onde uma multidão de cerca de 5 mil pessoas, está seguindo Jesus, e de repente, os discípulos dizem, Senhor, o que nós vamos dar de comer para essa multidão? E Jesus lhes responde, dai-lhe voz de comer, é aquela passagem onde os discípulos vão falar para Jesus, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, como alimentar uma tão grande multidão, com apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus, Jesus então vai orar, e vai pedir que os discípulos coloquem a multidão assentada, e ele então pede para os discípulos distribuir o pão, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentam toda aquela multidão, e a Bíblia registra, que ainda sobraram cerca de, ou exatamente, 12 cestos cheios de alimento. Mais adiante, no livro, no capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver, narrada uma história, em que, é levado um endemoniado para os discípulos, para que os discípulos expulsassem o demônio daquele jovem, e a Bíblia vai dizer, que os discípulos não puderam expulsá-lo, mas Jesus vai lá, e expulsa o demônio daquele jovem. Mais adiante, nós vamos ver, aquele texto em que Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me. Perceba que, o capítulo 9 do livro de Lucas, como disse, está permeado de muitos acontecimentos, do registro de muitas situações, que os discípulos presenciaram, junto a Jesus. Mais adiante, vai acontecer aquela situação, em que os discípulos, e Jesus, na verdade, Pedro, Tiago e João, eles sobem ao monte com Jesus, para orar, e de repente, acontecem a transfiguração, está tudo isso aqui no capítulo 9. Então, no capítulo 9, ele vem muito robusto, com muitos acontecimentos. Aí, ali, mais adiante, João vai, Pedro vai dizer, Senhor, bom em estarmos aqui, se Tu quiseres, nós construamos, nós façamos aqui, três tabernáculos, ou três tendas, uma para Ti, uma para Moisés, e outra para Elias. Mas, capítulo 9, continua registrando, ainda muitas outras coisas, vai registrar ainda, aquele episódio, em que os discípulos, começam a discutirem entre si, quem deles seria o maior no reino dos céus. E aí, o Senhor vai responder para eles, e vai dizer, que se alguém quiser ser o maior, que torne-se o menor. Tudo isso está no capítulo 9. Mais adiante, nós vamos ver os discípulos, chegando para Jesus e dizer, e dizer, ô, 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 Jesus, nós encontramos ali alguém que estava expulsando os demônios em Seu nome. E nós proibimos Ele de fazer isso. Aí, Jesus disse, não, não o proibais. Porque quem não é contra mim, quem não é contra nós, é por nós. Tudo isso está acontecendo no capítulo 9. Mas, o versículo 51, em que nós lemos, vai dizer que Jesus, Ele então, decide ir para Jerusalém. Esses acontecimentos todos, se dão na Galileia. E aqui, a partir do versículo 51, Jesus decide ir para Jerusalém. E é a sua última subida a Jerusalém. É a sua última viagem a Jerusalém. Porque, chegando em Jerusalém, Jesus vai enfrentar o Calvário. Jesus vai enfrentar todas aquelas dificuldades que não são conhecidas. Mas, eu quero chamar a atenção dos irmãos, para o que se dá nesse caminho. Jesus, então, está saindo da Galileia com seus discípulos, rumo a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, que no versículo 57, e aconteceu o quê? Indo eles, pelo caminho, rumo a Jerusalém, um certo homem, que a Bíblia não diz o nome. Chega para Jesus e lhe diz, Senhor, eu desejo te seguir, para onde quer que tu fores. Ao que Jesus lhe responde, olha, você quer mesmo ir? Deixa eu te dizer uma coisa. Para onde eu estou indo, lá não tem hotel cinco estrelas? Lá não tem bons restaurantes? Eu estou indo para um lugar que você nem imagina. Para você ter uma ideia, as raposas têm tocas. As aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem, não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer mesmo ir comigo? Jesus faz esta pergunta. O versículo 59 vai dizer que, há outro homem, ainda no caminho, o segundo homem. Jesus apenas dirige estas palavras. Segue-me. Mas ele disse, Senhor, permite-me ir primeiro, enterrar o meu pai. Jesus lhe disse, Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai e prega o meu reino. E a Bíblia, então, vai dizer ainda, acerca de um terceiro homem que Jesus encontra nesse caminho rumo a Jerusalém. O versículo 61. E a outro também diz. Na verdade, um outro, um terceiro, aborda Jesus. E ele diz, Senhor, eu desejo te seguir, mas, deixa-me primeiro, despedir-me, dos que estão na minha casa. ao que Jesus lhe responde, nenhum homem, tendo posto a mão no arado, e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos irmãos, como nós vimos, nestes textos, Jesus está, então, iniciando essa viagem para, essa sua última viagem para Jerusalém. Nessa viagem, Jesus, então, ele, trava, três diálogos, três breve diálogos, com três indivíduos, que a Bíblia não menciona o nome. Esses três discípulos, ou esses três indivíduos, queriam ser discípulos de Jesus. Do primeiro diálogo, nós aprendemos, que se queremos seguir a Jesus, nós precisamos saber, que estamos, nos associando com o filho do homem, e que em seus aspectos, nos seus aspectos de humildade, e rejeição. E que assim como ele é humilde, nós devemos ser humildes. E que assim como ele é rejeitado por muitos, o fato, de seguirmos a Jesus, poderá fazer, com que nós também, sejamos rejeitados por muitos. Paulo disse a Timóteo, que aquele que quiser, seguir a Jesus, piamente, ele padeceria, perseguições, rejeições. nós temos que saber, queridos, que a partir do momento, que nós decidimos, decidimos seguir a Jesus, nós temos que segui-lo, em humildade, e sabendo, que podemos enfrentar, rejeição. Do segundo diálogo, nós aprendemos, que nenhum tipo, de pressão social, pode se interpor, entre nós, e o Senhor Jesus. quando Jesus, nos ordena, segue-me, nós temos que, deixar tudo, nós temos que, nos mexer, nos envolver, mesmo, na proclamação, do Evangelho do Rei. Já aqui, no terceiro diálogo, queridos, quando aquele homem, chega para Jesus, e diz, eu vou te seguir, mas primeiro, eu quero, me despedir dos meus, na minha casa, da minha família. Jesus, então fala, quem, ninguém, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha só, queridos, para a gente compreender isso, esse, pôr a mão no arado, olhar para trás, e ser indigno, do reino dos céus, a gente tem que compreender, como era, o processo, do arar, ou como era, o processo do arado, da terra, naqueles dias. Para a gente compreender, esse último versículo, que uma vez, tendo colocado a mão no arado, não podemos orar atrás, não nos tornamos inaptos, para o reino dos céus. a gente precisa compreender, que o processo de arar a terra, nessa época de Jesus, envolvia, ao menos, quatro processos, quatro fases, distintas, e a gente compreendendo, essas fases, e esses processos, do arar a terra, a gente vai compreender, o que Jesus estava dizendo, para este indivíduo, e o que Jesus está dizendo, para nós, nesta noite. O processo, do arar a terra, nos tempos de Jesus, era feito, com um boi, era feito com um boi, que era, acompanhado pelo agricultor, o boi, ia na frente, pastor Douglas, atrás, ia o agricultor, com um aparelho, com uma lâmina, essa lâmina, ela era, muito fina, muito frágil, e muito cara, porque os judeus, eles não dominavam, a siderurgia, e, aquele aparelho, para arar, a terra, era adquirido, de uma forma, por um preço, muito caro, e a terra, em Israel, era um solo, o solo, em Israel, ele era muito duro, muito seco, e tinha pedras, também, então, aquele, que, ia, fazer o arado, da terra, o boi, ia puxando, esse aparelho, e, e o agricultor, ele, ia, segurando ali, aquela peça, e, ele, ia, com muito cuidado, e, ele, não podia, desviar, a sua atenção, um segundo, sequer, porque, como disse, o solo, era muito seco, muito duro, a lâmina, era, muito, fina, frágil, e, tinha pedras, então, o boi, ia caminhando, e, o agricultor, ia, conduzindo, aquele aparelho, e, quando, ele, via, uma pedra, ele, desviava, da pedra, ele, tinha, que, ter o cuidado, porque, aquela lâmina, não poderia, aprofundar, muito, porque, ela, se, quebrava, então, se, o agricultor, quando, estava, naquele processo, de aragem, da terra, se, ele, desviasse, a sua atenção, um segundo, sequer, ele, poderia, perder, aquele, aparelho, que, aquela, lâmina, que, arava, a terra, na verdade, o processo, de aragem, da terra, se, dava, como disse, em algumas, fases, na primeira, fase, aquele, agricultor, ele, ia abrindo, sucos, na terra, dessa forma, que eu falei, para os irmãos, o boi, vai na frente, e, ali atrás, vai o agricultor, conduzindo, aquela, lâmina, colocada, na ponta, de madeira, então, ele, ia abrindo, sulcos, valas, mas, pequenas, valas, inicialmente, como a, lâmina, não era, grande, ele, tinha que fazer, às vezes, o processo, mais de uma vez, passando, no mesmo lugar, para aumentar, a vala, qual era o objetivo, qual era o objetivo, de fazer aquele sulco, ou aquela vala, na terra, o objetivo, era, quando viesse a chuva, a água, pudesse ser canalizada, para, aquele sulco, para aquelas valas, para que a água, pudesse, a começar, a molhar, a terra, umedecer, a terra, terra, porque, se se plantasse, a semente, se se lançasse, a semente, no solo seco, árido, pedra no meio, certamente, ela não nasceria, ela não iria produzir, então, o primeiro processo, eram pequenos sulcos, eram pequenas aberturas, na terra, que tinha como objetivo, como eu disse, quando viesse a chuva, captar, e canalizar a água, mais tarde, depois que, tivesse, a primeira, chuva, que molhasse, que captasse a água, eles vinham fazendo, o segundo processo, que era para aumentar, aquela vala, aumentar, aqueles, 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 aqueles furos, na terra, e visava agora, fazer com que, a água, fosse, mais, profundo ainda, depois disso, queridos, esses sulcos, mais profundos, eles, drenavam a terra, terceiro lugar, aí vinha, o arado, propriamente dito, que visava, preparar a terra, agora, para receber a semente, para receber a semente, e depois, um quarto passo, um quarto momento, ele vinha, cobrindo, as sementes, cobrindo as valas, para as sementes, ficarem todas cobertas, porque as aves, se a semente, ficasse sobre a terra, as aves vinham, e comiam as sementes, então, o trabalho, de um agricultor, nesse processo, de aragem, da terra, ele exigia, uma atenção, muito grande, do agricultor, por isso, Jesus, ao falar, para aquele homem, que pediu, para que fosse, se despedir, de seus familiares, Jesus usa, essa ilustração, Jesus usa, esta parábola, dizendo, olha, o agricultor, quando ele põe a mão, no arado, e olha para trás, ele corre o risco, de não conseguir, fazer o seu trabalho, de não concluir, o seu trabalho, aquela lâmina, fina, frágil, cara, vai se quebrar, então, é costume, do agricultor, ficar com os olhos, fitos, em toda a trajetória, que o animal, está indo, porque se ele, olhar para trás, aquela lâmina, vai encontrar, com uma pedra, vai se quebrar, e o seu trabalho, não será feito, Jesus está dizendo, que uma vez, que você foi chamado, uma vez, que você colocou, a mão, no arado, do evangelho, se você, olhar, para trás, você, não será, apto, ou apta, para o reino, de Deus, e aí, feita, essa, breve introdução, desse texto, desses textos, aqui de Lucas, eu quero ir, para João, capítulo 21, e quero falar, de um homem, que um dia, colocou a sua mão, no arado, e olhou atrás, e as consequências, que podem acontecer, a alguém, que põe a mão no arado, e olha para trás, o texto de João, nos diz que, estavam juntos, Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos, de Zebedeu, Tiago e João, e ainda, outros dois, de seus discípulos, quando, estando reunidos, Simão Pedro, diz assim, eu, vou, pescar, deixa eu, contextualizar isso, para os irmãos, compreenderem, capítulo 21, de João, é um momento, pós ressurreição, de Jesus, tudo, que deveria, com Jesus, em Jerusalém, já havia, acontecido, Jesus, já havia, sido preso, julgado, condenado, crucificado, pendurado, no madeiro, sepultado, ressurreto, essas coisas, todas, já tinham, acontecido, capítulo 21, vai começando, dizer assim, depois, destas coisas, quais coisas, todas essas, que eu acabei, de falar, para os irmãos, Jesus, já enfrentou, tudo isso, ali, em Jerusalém, agora, a Bíblia, que estando, eles, na praia, no mar, da Galileia, a Bíblia, diz, que Jesus, outra vez, mostra-se, apresenta-se, aos discípulos, e o versículo, primeiro, vai dizer, que essa, aparição de Jesus, se dá, do seguinte modo, da seguinte maneira, estavam, esses discípulos, ali, reunidos, queridos, Simão, Pedro, antes, de ser discípulo, de Jesus, Simão, Pedro, André, seu irmão, e outros discípulos, eram pescadores, o ofício deles, era pescar, eles tinham barcos, eles tinham, uma cooperativa, de pesca, os discípulos, quando foram, chamados, por Jesus, quando Jesus, chamou a Pedro, a Bíblia diz, que Pedro, imediatamente, largou, tudo, e seguiu, a Jesus, a Bíblia diz, que quando Jesus, chamou a Pedro, ele deixou, o barco, ele deixou, redes, ele deixou, empresa, ele deixou, a pescaria, ele deixou, família, ele deixou, tudo, e seguiu, a Jesus, agora, no processo, do ministério, de Jesus, que durou, cerca de três anos, e meio, Jesus, está, com os seus discípulos, e, dos doze discípulos, Pedro, nos parece, que era o porta-voz, dos demais, Pedro, era aquele, que sempre, estava, tomando a palavra, Pedro, era aquele, que estava, sempre, passando, a frente, dos demais, e tomando, decisões, sempre, era desse jeito, sempre, Pedro, estava ali, tomando a frente, do tipo, quando, Jesus, contou, uma parábola, para os doze, aí, Pedro, tomando a palavra, Mateus 15, 15, disse-lhe, Senhor, ninguém aqui, entendeu nada, explica-nos, essa parábola, era, mais ou menos, assim, Mateus 18, quando, Jesus, está falando, acerca, do perdão, que, nós temos, que perdoar, uns aos outros, aí, Pedro, toma a palavra, e fala, Senhor, até quantas vezes, eu tenho que perdoar, o meu irmão, até quantas vezes, o meu irmão, vai pecar contra mim, e eu tenho que perdoá-lo, até sete, Jesus disse, não Pedro, até setenta vezes sete, no dia, Pedro, era esse, que estava sempre, se fazendo, representar, num outro momento, quando, Jesus, pergunta para os discípulos, deixa eu perguntar, uma coisa para vocês, quem, dizem os homens, ser o filho do homem, aí lá Pedro, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro, era esse, que sempre, estava se colocando, na frente, dos demais discípulos, para, fazer uso, da palavra, é Pedro, num dado momento, pergunta, Senhor, lá em cima, quem vai ser o maior, é Pedro, que vai dizer, nos permite, nos permite, sentar um, a sua direita, a outra, a sua esquerda, Pedro, era, meio que, o porta-voz, de Jesus, irmãos, irmãos, e tinha acontecido, algo, tão extraordinário, no livro de Mateus, capítulo 16, nesse texto, que eu falei, quando Jesus, pergunta para os discípulos, quem dizem, os homens, ser o filho do homem, a Bíblia, vai dizer, que, vão dizer, uns dizem que tu é, uns dizem que tu é, João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, que ressuscitou, aí é quando Pedro diz, tu és, o Cristo, o filho do Deus vivo, quando Pedro diz isso, irmãos, Jesus diz para Pedro, Pedro, não foi carne, nem sangue, que te revelou isso, mas foi o meu Deus, que te revelou isso, foi o meu Pai, que está no céu, que te revelou isso, a partir desse momento, Pedro, passa a saber, quem é Jesus, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e Jesus confirma, olha Pedro, não foi carne, nem sangue, mas foi o meu Pai, que te revelou isso, Pedro agora, toma conhecimento, e fica sabendo, quem é Jesus, aí, o versículo seguinte, de Mateus 16, 17, vai dizer assim, olha Pedro, já que, o meu Pai, revelou para você, quem sou eu, agora eu, Pedro, vou revelar, quem é você, aí Jesus diz, eu também te digo, que tu és pedra, e sobre, esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra ela, e eu te darei Pedro, as chaves, do reino, do céu, e tudo Pedro, que tu ligares na terra, será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra, será desligado no céu, percebe o que Deus, faz com Pedro, Jesus, se revela para Pedro, e diz, eu também, já que você sabe, quem sou eu, eu vou te dizer quem é, tu é Pedro, sobre tu, sobre a pedra, não é, sobre essa pedra, eu edificarei, a minha igreja, Deus aqui, chama Pedro, para uma responsabilidade, maior, Deus já tinha chamado, para ser discípulo, agora, Jesus o chama, Jesus já tinha chamado, de ser discípulo, agora Jesus o chama, para uma responsabilidade maior, agora Jesus, chama ele, para uma responsabilidade maior, e essa responsabilidade, é tão evidente irmãos, que no capítulo 26, do livro de Mateus, quando Jesus, vai para o Getsemane, orar, a Bíblia diz, que Jesus leva consigo, a Pedro, Tiago e João, e Jesus, deixa os discípulos aqui, e vai mais além orar, quando Jesus volta, Jesus encontra, os três dormindo, aí Jesus, fala para ele, mas vocês, não puderam velar comigo, nem uma hora, aí Jesus deixa eles ali, e vai novamente orar, e Jesus volta, e encontra os três discípulos, dormindo outra vez, sabe o que Jesus fala? Jesus chega para os três, os três, os três estavam dormindo, mas Jesus, Mateus 26, 43 a seguir, Jesus chega por, os três estão dormindo, mas Jesus chega e fala, Pedro, por que estás dormindo? Vocês não podem orar comigo, nem uma hora? Jesus tinha que falar com os três, mas ele chega e chama a atenção de Pedro, porque Jesus tinha dado as chaves do reino para Pedro, Pedro tinha assumido um compromisso ali atrás, Pedro pega as chaves do reino do céu, bota no bolso, sobe para o monte, Jesus vai orar e ele dorme, aí Jesus volta e encontra os três discípulos dormindo, mas Jesus cobra de Pedro, porque foi para Pedro que Deus deu a chave do reino, olha para você ver essa responsabilidade, eu estou apenas mostrando para os irmãos, quem era esse Pedro, que aqui em João capítulo 21, depois que todas aquelas coisas tinham acontecido, prisão, condenação, morte, morte de cruz, sepulcro, ressurreição, depois que tudo isso tinha acontecido, Pedro, ele estava com a consciência pesada em mãos, porque que Pedro estava com a consciência pesada? Porque lá atrás, ele vai negar a Jesus, ele vai dizer que vai seguir Jesus até o fim, ainda que ele tenha que morrer, mas ele vai seguir Jesus até a cruz, ele fala, mas aí a Bíblia diz que quando Jesus é preso, e está na casa do sumo sacerdote Caifás, Marcos capítulo 14, os outros evangelhos tudo fala disso também, a Bíblia diz que Jesus está na casa do sumo sacerdote, está sendo acusado naquela noite fatídica, porque dali ele seria levado, já, para o interrogatório, Pedro está lá no alpendre, e de repente chega alguém para Pedro e fala, olha, você também é seguidor daquele homem, você também é um deles, aí Pedro diz, não, você está enganada, não tem nada a ver com aquele homem não, Jesus continua lá, e Pedro está lá no alpendre, diz a Bíblia, que fazem ali uma fogueira, isso era noite, tarde da noite, as pessoas estão se aquentando, Pedro está ali em volta, chega mais um, e diz, não, você também é galileu, a sua voz está te denunciando, ele diz, nem conheço tal homem, daqui a pouco chega o outro e fala, não, você é deles, aí a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar, começa a dizer, nem conheço esse infeliz, nem conheço esse tal homem, aí a Bíblia diz que Jesus está lá do outro lado, dá só uma olhadinha para o Pedro assim, Pedro também olha, o olhar deles se cruzam, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro, nessa hora o galo canta, nessa hora Pedro, a ficha cai para ele, e o cartãozinho cai para ele, e Pedro percebe, neguei o meu Jesus, bem que ele falou que antes que o galo cantasse, eu o negaria três vezes, aí a Bíblia diz que Pedro chora amargamente, e sai dali, então irmãos, Pedro, aqui em João 21, Pedro está, com a consciência pesada, Pedro está pensando, eu neguei a fé, eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu Jesus, eu falei para ele que ia até o fim com ele, mas, eu o neguei, Pedro está aqui, no mar da Galileia, e o que é que Pedro fala, preste atenção, estavam juntos, Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago, e outros dois discípulos, aí, disse-lhes Pedro, como sempre, era ele que falava, Pedro fala para os seus, com discípulos, eu, vou, pescar, sabe o que está acontecendo aqui irmãos? Pedro, já tinha posto a mão no arado, Pedro está olhando para trás, e ele está voltando a profissão dele, de três anos e meio atrás, ele está voltando lá atrás, ele já tinha abandonado a pesca, ele já tinha abandonado a profissão de pescador, Pedro já tinha abandonado tudo isso, ele já tinha passado cerca de três anos e meio, seguindo Jesus, ele viu Jesus expulsar demônios, ele viu Jesus curar paralítico, curar cego, ele viu Jesus curar a mulher, que estava com fluxo de sangue, ele viu Jesus curar a filha da mulher cananeia, e ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, Pedro viu Jesus curar a sua sogra, que estava com febre, Pedro presenciou tudo isso, Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus, Pedro viu Jesus exercendo o seu poder sobre a natureza, quando disse, vento, mar, aquieta-te, acalma-te, Pedro presenciou tudo isso, Pedro presenciou Jesus exercendo o seu poder sobre a morte, quando disse Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, e Pedro viu Jesus exercendo o seu poder sobre os demônios, quando disse para aquele jovem gadareno, que ficasse liberto, e ele ficou, olha irmãos, Pedro deixou a pesca, Pedro está andando com Jesus, Pedro está vivendo esses milagres, juntos com Jesus, Pedro está com a mão no arado, agora pastor, João 21, Pedro está em falta diante de Deus, Pedro está com a consciência pesada, porque pecou, Pedro negou Jesus, mas Pedro tinha a chave do reino de Deus, Pedro ouviu Jesus dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, Pedro não era um crente qualquer, Pedro não era um discípulo qualquer, Pedro não era um novo convertido, Pedro, era apóstolo, mas ele negou Jesus, queridos, quantas vezes, por atitudes, as vezes por pensamentos, por ações, por prática, nós negamos a Jesus, nós entristecemos a Jesus, e a primeira coisa que o diabo coloca na nossa mente é, estamos em falta, eu vou pescar, vou voltar para o mundo, eu vou mais para a igreja, para que eu vou para a igreja, se eu não estou bem, estou em falta diante de Deus, quantas vezes o diabo coloca essas coisas na mente da pessoa, que erra, que falha, Pedro disse, eu vou pescar, Pedro estava dizendo, eu vou voltar para o mundo, Pedro estava dizendo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de ter aceitado o mestre, sabe de uma coisa que nos chama a atenção aqui, é que Pedro irmãos, quando disse, eu vou pescar, olha o que os outros que estavam com ele fizeram, disseram-lhe eles, os que estavam com Pedro, nós também vamos contigo, isso é grave, sabe o que é isso? influência de um líder, pastor Lúcio, Deus te abençoe, sabe o que é isso? influência de um líder, não tinha dito para os irmãos, que Pedro era o líder, era o porta voz, era o mais afoito, era o que mais falava, ele diz, eu vou pescar, aí todos os outros discípulos que estavam com ele, disseram, nós também vamos contigo, você é um cristão, você já botou a mão no arado, cuidado, os seus comportamentos, as suas atitudes, irão, influenciar, aqueles que estão a sua volta, cuidado, o que você faz, pode arrastar alguns, por conta das suas atitudes, Pedro disse, eu vou pescar, os que estavam com ele disseram, nós também vamos, você é um exemplo, você é um cristão, as suas influências precisam ser positivas, jamais as suas influências podem ser negativas, influencie pessoas, para atraí-las, para o reino de Deus, nunca influencie pessoas, para afastá-las do reino de Deus, tem pessoas na igreja, que muitas das vezes, por conta das suas atitudes, estão tirando outras pessoas da igreja, cuidado, você vai prestar conta diante de Deus, muito cuidado, com seu testemunho, muito, muito cuidado, com as suas influências, disse-lhe Simão, eu vou pescar, disseram-lhe os outros discípulos, nós também vamos contigo, e eles saíram, e imediatamente entraram no barco, e naquela noite, não pegaram nada, sabe porquê? Jesus não estava, o homem deixa Deus, olha atrás, volta atrás, mas sem Jesus, você não é nada, sem Jesus, você não tem nada, sem Jesus, você não consegue nada, sem Jesus, você não prospera, sem Jesus, você vai bater com a cara na parede, sem Jesus, esses discípulos, vão passar a noite toda, pescando, e não vão apanhar nada, porque estão sem Jesus, sem Jesus, a gente não chega a lugar nenhum, Jesus disse em João 15, 5, sem mim, nada, podeis fazer, de que adianta? Tirar a mão do arado, olhar atrás, recuar, voltar, Jesus não vai voltar contigo, sabe o que ele diz? Não ele, mas o anônimo escritor aos hebreus, Hebreus 10, 38, 39, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem, para a perdição da alma, mas daqueles que avançam, que avançam, que avançam, que avançam, que avançam, e toma posse da vitória, esses discípulos, eram especialistas, em pesca, esses discípulos, faziam já, cerca de, três anos e meio, que não pescavam, é claro, mas eles, não desaprenderam, eles ainda, sabiam pescar, eles sabiam, a hora da noite, que dava peixe, eles sabiam, o lugar, do mar, que se deveria, lançar as redes, para pescar, eles sabiam, onde tinha um peixe pequeno, peixe grande, eles conheciam, aquele mar da Galileia, mais do que ninguém, mas lá, foram eles, entraram no barco, e, imediatamente, foram pescar, e naquela noite, não pegaram nada, o homem sem Deus, é nada, mas, preste atenção, vindo amanhã, ao amanhecer, Jesus ficou na praia, mas os discípulos, não sabiam, que era Jesus, esse Jesus, que está aqui na praia, é o Jesus, que havia sido, ressurreto, tinha saído do túmulo, é aquele Jesus, que encontrou os discípulos, no caminho de Emmaus, foi andando, com os discípulos, os discípulos, estavam conversando ali, acerca de várias coisas, e não conheceram Jesus, que estava caminhando com eles, era esse Jesus, ressurreto, que está aqui, mas, ao amanhecer, Jesus ficou na praia, mas os discípulos, não sabiam, que era Jesus, então, disse-lhes Jesus, filhos, vocês tem alguma coisa aí, para comer? Eles responderam, não, e ele lhes disse, lançai a rede, ao lado direito do barco, e achareis, lançaram-na, portanto, e eles, não eram capazes, de puxar a rede, por causa, da grande quantidade, de peixe, que pescaram, com Jesus, tem milagre, com Jesus, tem provisão, com Jesus, tem alimento, com Jesus, tem vitória, Jesus, é o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia, então, aquele discípulo, a quem Jesus, amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, ora, quando Pedro, ouviu, que era o Senhor, singiu-se, com a sua capa, de pescador, porque estava despido, e mergulhou no mar, você colocou, a sua mão no arado, quantos já colocaram, a mão no arado aqui, você não pode, olhar atrás, se você olhar atrás, você não será apto, para o reino de Deus, se você olhar atrás, você vai ficar sozinho, porque Jesus, olha para frente, estamos começando, um novo ano, é óbvio, já estamos no dia 13, nas últimas horas, do dia 13, já foram, já se passaram, 13 dias, mas em 2019, faça uma aliança, com Deus, de olhar, somente para frente, de não recuar, de não olhar atrás, porque você, já pôs a sua mão, no arado, e se você, olhar atrás, deixar o arado, você estará inapto, para o reino, para o reino de Deus, que Jesus, lhe dê forças, para que 2019, seja um ano, de prosperidade, na sua vida, um ano, de bênçãos, na sua vida, um ano, em que você, esteja agarrada, com a sua mão, no arado, porque, sendo assim, o Senhor, estará contigo, e onde você, puser a planta, do seu pé, abençoado será, onde você, puser a sua mão, abençoado será, o que propuser o seu coração, a fazer em Cristo, será realizado, em nome de Jesus, mas se você, olhar atrás, você vai passar a noite, pescando, e você vai perder, o seu tempo, você não vai conseguir, aquilo que deseja, porque você, deixou Jesus, e olhou para trás, fica de pé, em nome de Jesus Cristo, que, você agarre, com todas as forças, o arado, a obra de Deus, o reino de Deus, você foi chamado, chamada, para produzir, frutos, no reino de Deus, não seja, como aquela, figueira, infrutífera, não seja, como aquela, figueira, que por três vezes, Cristo, Jesus, foi até ela, a procura, de fruto, e nada, encontrou, a Bíblia diz, que não foi você, que escolheu Jesus, foi Jesus, que escolheu você, e ele, o fez, com um propósito, ele, o fez, para que você, vá, e dê fruto, e o seu fruto, permaneça, você, você precisa, produzir frutos, no reino de Deus, se você, não produzir, frutos, no reino de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, você será, uma figueira, infrutífera, e a Bíblia, diz, que aquela, vara, em Cristo, que não dá fruto, ele, corta, e ele, lança fora, não seja, cortado, de Jesus, Cristo, porque ele, disse, eu sou a videira, e vós, sois os ramos, eu sou a videira, e vós, sois as varas, você, é vara, em Jesus Cristo, você, é vara, na videira, chamada Jesus, e como vara, você tem que dar fruto, você tem que dar flores, você tem que ter folhas, você tem que produzir, você, não pode ser, um crente, é, que, não, ter fruto, no reino de Deus, 2019, está começando, faça um propósito, com Deus, de produzir frutos, no seu reino, faça um propósito, com Deus, de fazer algo, para o crescimento, do seu reino, faça um propósito, com Deus, de ser um crente, melhor, ler mais, a palavra de Deus, em 2019, faz um propósito, com Deus, de orar mais, de jejuar mais, de congregar mais, faça um propósito, com Deus, de ganhar, N, almas, para Jesus, esse ano, faça um propósito, com Deus, produza frutos, não olhe atrás, não recue, avance, e você, vai pegar, muitos peixes, que não será capaz, de puxar a rede, em nome de Jesus, Jesus, eu queria saber, se tem alguém, entre nós, aqui, nessa noite, que não é, evangélico, não é, cristão, quem sabe, está nos visitando, aqui, pela primeira vez, quem sabe, está afastado, dos caminhos, do Senhor, e quer, fazer uma aliança, com Deus, nesta noite, quer receber Jesus, como salvador, da sua vida, se tem alguém, que quer receber Jesus, como salvador, da sua vida, levante a sua mão, vem a frente, nós vamos orar, por você, Jesus, quer você, ligado nele, Jesus, quer você, produzindo frutos, para ele, tem alguém, que quer receber Jesus, nessa noite, se tem alguém, que quer reconciliar, com Jesus, faz um sinal, quer orar, por você, quer abençoar, a sua vida, sua vida, será outra, a partir de hoje, em Jesus, tem alguém, que quer receber Jesus, não perca, essa oportunidade, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes, a voz do Espírito, não endureçais, os vossos corações, a Bíblia diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu julgo, aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descansos, para as vossas almas, se quer Jesus, corra aqui, nós vamos orar por você, se não temos alguém, que quer receber Jesus hoje, eu quero orar por você, para que Deus lhe dê forças, para que Deus lhe abra o entendimento, para que Deus lhe dê condições, para que você nunca solte, a mão do arado, e que você nunca olhe atrás, mas que você prossiga, para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação, de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, feche os seus olhos, soberano Deus, e eterno Pai, nesta noite Senhor, a tua palavra, foi ministrada, meu Pai, e a tua palavra, nos diz, ó Senhor, que, a tua palavra, não volta vazia, mas ela vai, e, cumpre Senhor, aquilo, para qual, ela foi designada, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, cada um de nós, possamos sair daqui, Senhor, esclarecidos, acerca da importância, meu Deus, de não olhar atrás, uma vez, tendo posto a mão no arado, que nós entendamos, e compreendamos, ó meu Deus, que nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, porque o Senhor, não tem prazer, naquele que retrocede, mas naquele que avança, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja, que cada um dos teus filhos, que encontram-se aqui, que encontram-se aqui, nesta noite, eles produzam frutos, ó Pai, eles sejam frutíferos, e que seus frutos, permaneçam, ó meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, nesta noite, amém, Deus abençoe, pastor Leves, você pode, aplaudir a Jesus, pode permanecer,